Epangulê Olhe o batom da bocadela, a bocadela tem sabor Se eu pudesse amalaia, mas não posso amarela sem amor Meu coração por tigela, por tigela, ela sempre me gelou Hoje eu sei que amo ela, amo ela, como é grande esse amor Epangulê É demais Com seu jeito de menina, tinha muita drenada Alina quero mais Tomara que já queira, outro beijo sem besteira, é demais Eu vi ela e ela tinha dado um beijo Havia dado e o cara era um professor Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Eu vi ela e ela tinha dado um beijo Havia dado e o cara era um professor Se a canoa não virar, olê, 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 olá Eu chego lá Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Olhe o batom da boca dela, boca dela tem sabor Nananá, bananá Se eu pudesse amalaia, mas não posso amarela sem amor Nananá, bananá Meu coração por tigela, por tigela, ela sempre me gelou Nananá, bananá Hoje eu sei que amo ela, amo ela Como é grande esse amor Nananá, bananá Eu vi ela e ela tinha dado um beijo Havia dado e o cara era um professor Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Eu chego lá